Essa é pra quem saiu do sertão, mas o sertão não saiu do coração Mas eu resido na grande cidade, não por opção, mas por necessidade Mas afirmo com sinceridade, lá no meu sertão encontro a felicidade Eu fico contando as horas pra dizer sexta-feira chegou, aí eu vou correndo pro interior Mas sou valorizado, considerado doutor, o aprendizado eu herdei foi de bobo O troféu da vaquejada, o raleu, o boi da locução, homem realizado é o vaqueiro do sertão Se eu pudesse eu viveria no meu lugar de paixão, homem realizado é o vaqueiro do Mas o troféu da vaquejada, o raleu, o boi da locução, homem realizado é o vaqueiro do sertão Se eu pudesse eu viveria no meu lugar de paixão, homem realizado é o vaqueiro do sertão Alô, meu sertão querido, eu amo você Mas eu resido na grande cidade, não por opção, mas por necessidade Mas afirmo com sinceridade, lá no meu sertão encontro a felicidade Eu fico contando as horas pra dizer sexta-feira chegou, aí eu vou correndo pro interior Mas sou valorizado, considerado doutor, o aprendizado eu herdei foi de bobo O troféu da vaquejada, o raleu, o boi da locução, homem realizado é o vaqueiro do sertão Se eu pudesse eu viveria no meu lugar de paixão, homem realizado é o vaqueiro do sertão Mas o troféu da vaquejada, o raleu, o boi da locução, homem realizado é o vaqueiro do sertão Se eu pudesse eu viveria no meu lugar de paixão, homem realizado é o vaqueiro do sertão Oh, 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 oh Oh, oh, oh